Hoje estou dando início da retomada da minha carreira, tenho só 33 anos no caminho da arte E eu agradeço a Deus por tudo que Ele tem feito e tem me abençoado por essa arte E a arte é uma terapia, ela ajuda a gente a crescer também como pessoa e se aproximar mais Para mim é se aproximar também de Deus Eu vou explanar a minha arte, mas o mais importante não é só a técnica Mas é passar para vocês algo que vocês podem estar fazendo na casa de vocês Pintando e expondo o de melhor de vocês Eu agradeço, gostaria que vocês participassem, assinassem, inscrevessem no meu canal Porque atualmente estamos chegando a um nível de quase 600 pessoas E eu preciso de mil pessoas para poder divulgar aulas e mais trabalhos no Youtube Muito obrigado pela atenção de todos vocês Música 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 Música